Rádio Cidade 30 Anos apresenta Zoelho! Só pra ver se nós estamos em casa Quem gosta do Zoelho é da um grifão! Tá em cima da hora, fala, tô chegando! Se você é o seu, eu perdi maior! Eu sinto babadinha de fundo de quintal Mas dá licença, essa é meu jeito especial Com muita humildade aqui, vem samba de primeira Vamos fazer barulho pra levantar poeira Eu digo um, dois, três, Geraldine, zoeira! Um, dois, três, Geraldine, zoeira! Com muita humildade aqui, vem samba de primeira Vamos fazer barulho pra levantar poeira Eu digo um, dois, três, Geraldine, zoeira! Um, dois, três, Geraldine, zoeira! Sabe como é que é? Sabe como é que é? Vamos voar, energia, Geraldine, zoeira! Vem, 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 vem! É tudo nosso, eu quero ouvir! Um, dois, quero ouvir! Zoeira! Um, dois, quero ouvir! Um, dois, quero ouvir! Zoeira! Vem, 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 vem! Os caras do grupo Zoeira pra vocês! Vamos, mulher! Muito simples, muito fácil! Vamos, vamos, vamos! É só repetir! Vamos, vamos, vamos! É só repetir! É só repetir! Se você quer saber Vou pra zoeira Só pra cima! Zoeira, zoeira, zoeira A terceira de vocês! Se você quer saber Vou pra zoeira Só pra cima! Zoeira, zoeira, zoeira É mais uma nota! Se você quer saber Vou pra zoeira Só pra cima! Sendo que eu posso, eu te comprei Se me fizer errado, eu não consigo entender Se não tiver nada, se não me perdoa, pode apenas enxergar Te dei amor, fui muito apaixonado Esse nosso estado começou regado Eu passei amor, e você só acabou Já estou cansado, então faça bem prazer Você então perdeu a casa Já não quero mais te ver Me cansei de uma pessoa cuidada Demorei pra te dizer Se você quer saber, vou pra zoeira Só pra viva Zoeira, zoeira, zoeira Se você quer saber, vou pra zoeira Só pra viva Zoeira, zoeira, zoeira E você só acabou Já estou cansado, então faça bem prazer Você então perdeu a casa Já não quero mais te ver Me cansei de uma pessoa cuidada Me cansei de uma pessoa cuidada E eu cansei pra te dizer Se você quer saber, vou pra zoeira Só pra viva Só pra viva Zoeira, zoeira, zoeira Se você quer saber, vou pra zoeira Só pra viva Zoeira, zoeira, zoeira Se você quer saber, vou pra zoeira Só pra viva Zoeira, zoeira, zoeira Se você quer saber, vou pra zoeira Se você quer saber, vou pra zoeira Só pra viva Zoeira, zoeira, zoeira Zoeira, zoeira, zoeira Mais uma notícia pra galera, ei! Pra samba, pra samba, pra samba Zoeira Eu vou deixar voar Liberar o portão Deixar a noite me levar Hoje não vou te ligar É melhor não te ligar É melhor não te ligar E hoje a noite eu vou te ligar Eu pedi tudo por você Mas você não quis ter saber Que isso usa Gerando o pé De dizer Eu quero é zoeira Crisou! Alô? Eu quero Tchó! 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 Vou me jogar Deixar a noite e prazer Quero beijar, zoar, zoar, zoar A vida é curta e tal convida Esse aniversário maravilhoso, hein? Tira o pé, tira o pé Eu, 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 eu Eu quero é você Eu quero é você Eu digo não Mas você não quis nem fazer E, então, eu tenho que dizer Pela visão Eu quero é você Eu quero é você Não é não não Quero beijar, zoar, zoar A mim, contrato, siga, na segunda terapas Que semana Eu quero é você Vou me jogar, deixar a noite me levar Quero beijar, zoar, zoar, zoar Zoeira, 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 zoeira Vamos, vamos, vamos Zoeira, zoeira Nossa primeira música, jeito especial Interpretada por Randes, que tira uma onda no banjo Pra pintaria da mulherada, tira uma onda no banjo Jovem, jovem, jovem Essa paixão virou vício O coração Tô te amando, te amando demais Tô te amando demais Sim, 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 sim Cidade Se for brincar de amor eu não tô Eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério Pode vir que eu te quero Se for brincar de amor eu não tô Eu não tô, eu não tô Atenção pro museu O primeiro voo da noite É agora Eu vou dizer, eu vou dizer Quando eu te vi Não faz o seu nome guardando com o seu jeito especial Eu te vi Entre a gente, quem sabe, um dia rolar um namoro legal Essa paixão Essa paixão do meu vício Que eu fico com o compromisso Meu coração agora me impede em você Tô te amando demais Chega a ver da minha voz Eu fico louco e pensar que você pode não me querer Só brincar em amor Eu não vou, eu não vou Pode se você pode não me querer Próximo a zoeira Próximo a zoeira Quem gostou pode bater uma palma na mão Grupo zoeira pra vocês Vou apresentar mais uma música aqui do Grupo zoeira Tá? Ó, quem não tiver por acaso as músicas do Grupo zoeira Acesse o nosso site Acesse o nosso blog O Orkut, a galera, todo mundo tem Todo mundo tem no MSN Grupo zoeira.com.br, beleza? O nome dessa música é Vou zoar Eu escolhi nosso amor Pra viver na melhor Eu não aguentava uma dor Quis insistir em me fazer mal Muito mal ao ponto de não querer Fiquei Mas enfim acabou Você chegou Me fazendo bem mais feliz E assim fui vivendo feliz Até quando você Do nada Me abandonou? Agora eu não vou mais chorar Vou sorrir Vou zoar Não vai sempre fazer mal Você vai me ver sorrir, vai Essa onda de chorar, quero não Você vai me ver feliz Você vai me ver feliz Vai me ver feliz Essa onda de chorar, quero não Você vai me ver feliz Você é de mestrado Ó, prospeção Eu escolhi nosso amor Pra viver na melhor Eu não aguentava uma dor Quis insistir em me fazer mal Muito mal ao ponto de não querer Liguei Mas enfim acabou Você chegou Me fazendo bem mais feliz E assim fui vivendo feliz Até quando você Do nada Me abandonou? Agora eu não vou mais chorar Vou sorrir Vou zoar Não vai sempre fazer mal Você vai me ver zoar Vamos zoar Você vai me ver sorrir, vai Essa onda de chorar, quero não Quero não, quero não, quero não, quero não Você vai me ver zoar Você vai me ver sorrir, vai Essa onda de chorar, quero não Você vai me ver feliz Baixão, 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 baixão Gente, vou ensinar vocês a cantar o refrão Muito simples, muito fácil É só repetir Vai, vai e quero não Entendido? Vai, vai e quero não Assim ó Você vai me ver zoar? Vai Você vai me ver sorrir? Vai Essa onda de chorar, quero não Quero ver vocês Você vai me ver zoar? Vai Você vai me ver sorrir? Vai Essa onda de chorar? Não Gente, olha só O quero não tem que ser muito forte Muito forte Nós estamos mandando uma pessoa embora Essa pessoa não serve mais pra nossa vida Tem que mandar embora Se ela pedir pra voltar Alô zoeira Alô zoeira Como é que nós vamos falar? Essa onda de chorar? Quero não Essa onda de chorar? Quero não Essa onda de chorar? Quero não Vocês, você vai me ver zoar? Vai Você vai me ver sorrir? Vai Essa onda de chorar? Quero não É isso aí Agora vocês vão pra vana, vem Você vai me ver zoar? Você vai me ver sorrir? Essa onda de chorar? Você vai me ver zoar? Você vai me ver zoar? Você vai me ver sorrir? Não É isso aí É isso aí É isso aí Essa onda de chorar? Quero não Quero não Quero não Quero não Quero não Quero não Pessoal Pessoal O que queria comigo? O mundo Na volta Vai me ver Vai me ver Vai me ver zoar? Grupo zoeira Sem palavras A música é mais ou menos assim Você vai ver Vou fazer acontecer Era só pra ver Vira só pra falar Você vai ver Vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Vou fazer acontecer É assim ó Quer saber? Nada mais Eu preciso sentir em paz Não consigo nem mais respirar Essa grava é de ciúme Não consigo nem mais respirar Eu te avisei Que era pra controlar Diz aí Nada mais Eu preciso sentir em paz Não consigo nem mais respirar Essa grava é de ciúme Deus acaba no seu sonho Eu te avisei Vem na calma vai Mas vamos e continuou A minha filha se voltou Agora não Eu te avisei Cansei dessa desonfiança Hoje eu vou fazer acontecer Com vocês Deus te sei Você vai ter Vou fazer acontecer Você vai ter Você vai ter Você vai ter Vou fazer acontecer Você vai ter Você vai ter Canta comigo assim Vem Que essa vida não dá mais Eu preciso sentir em paz Não consigo nem mais respirar Essa grava é de ciúme Não se acaba Não desune Eu te avisei Que dá pra controlar Que essa vida não dá mais Eu preciso sentir em paz Não consigo nem mais respirar Essa grava é de ciúme Não se acaba Eu quero ver vocês Vocês Mais um Mais um A minha filha se voltou Pegue o seu corpo Agora não Você vai Consiga essa desconfiança Todo dia uma cobrança Agora chega Você vai ver Eu vou fazer acontecer Espera só pra ver Espera só pra ver Você vai ter Eu vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você vai ter Eu vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você A galera Tocando por mim Oh, oh, oh Ei Oh, oh, oh Perufineu Oh, oh, oh Uh, oh Piro Buzulega, gente Muito obrigado Valeu, valeu Eu quero agradecer pra todo mundo que torceu, que assistiu a gente lá no concurso. Muito obrigado, gente, do fundo do coração. Saber que tem gente que apoia a caminhada. Tem gente que torceu, muita gente que chorou. Pode crer, muito obrigado mesmo. Já que nós já estamos falando do CNP, do concurso, tem uma parte ali que deu uma polenta ali, né? Um negócio da bacana, falaram que o Zoeira gosta de fazer dancinho, coisa e tal. Então, olha só, pra tirar qualquer dúvida, nós vamos apresentar então aqui a nossa batucada pra vocês. E vocês hoje, hoje vocês vão ser nos jurados, tá? Depois eu vou perguntar quantos vezes, quantos vezes. Prepare as máquinas, prepare os vídeos, pode postar no YouTube que o bicho vai ter lá. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ela quer que eu dou carinho, a peça me pede depressa Mil beijos eu dou, desejo a chance de amor Ela vem pela maneira menina, gingera, caixada pra me provocar Ela me faz delirar, só que ela sabe do jeito que eu gosto Eu gosto do jeito que ninguém mais sabe, mas ela faz tão bem, e não tem pra ninguém Só ela sabe do jeito que eu gosto, eu gosto do jeito que ninguém mais sabe, mas ela faz tão bem, e não tem pra ninguém Meu amor, que fecha a piccola comigo, que faz o meu dia melhor Meu pedaço de mal caminho, minha vida, meu amor A inspiração do meu samba, a mais linda versão pra cantar Ele é funk, ele é rock, ele é bamba, é o amor da minha vida Comigo, meu pedaço de mal caminho, minha vida O meu amor vai me apagar E a tante show pra cantar Ele é funk, ele é rock, ele é bamba, é o amor da minha vida Ela quer que eu dou carinho, a peça me pede depressa O meu balanço gr�스�ritir Ela quer que eu dou carinho, a peça me pede depressa Passa mil beijos de dor, desejos de amor Ela vem de toda maneira, menina ligeira Faz chave pra me provocar, ela me faz delirar Só que ela sabe do jeito que eu gosto Eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem e não tem pra ninguém Só que ela sabe do jeito que eu gosto Eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem e não tem pra ninguém Meu amor, deixa que cola comigo Faz chave pra me provocar, pedaço de amor pra mim Minha vida, meu amor A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é mamba É o amor da minha vida Deixa que cola comigo Faz chave pra me provocar, pedaço de amor pra mim Meu amor Meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar É o amor da minha vida A gente vai cumprindo o que eu sou, né? Grupo Zueiro E aí? A gente vai cumprir o que eu sou, né? Quando você foi embora, achei que era pra valer Fiquei tão mal o tempo, você nem quis saber E agora? Bola de olhos, olha, o que você quer voltar Fala que foi dura, que não tava pronta pra me amar Eu entendo o teu argumento que E deixe-me tão doido ficar Pra que vai? Mas pra que voltar agora? Na hora que eu tô Canta aí, será? Vai, vai, vai! Você me deixou Mas eu vou te fazer Eu sofrendo como Eu não sei o como Você me deixou Agora você mais pra tudo Se você me deixar, te jure Se vou Sigo minha vida em frente Vou ter de esquecer de novo Vai ser como antigamente Eu sofrendo como Você vem aí pra gente Agora você mais maturo Sem essa de ficar carente Se você me deixar, te jure Sigo minha vida em frente Agora a vida chora E disse que quer voltar Então me fala de uma loucura Que não tava pronta pra me amar Eu entendo o teu argumento E este não foi o final Pra que vai? Mas pra que voltar agora? Na hora que eu tô Canta aí, será? Vou ter de esquecer de novo Vai ser como Eu sofrendo como Você vem aí pra gente Agora você mais maturo Sem essa de ficar carente Se você me deixar, te jure Que eu sigo minha vida em frente Que eu sigo minha vida em frente Vou ter de esquecer de novo Vai ser como Eu sofrendo como Eu sofrendo como Você vem aí pra gente Agora você mais maturo Sem essa de ficar carente Se você me deixar, te jure Se eu sigo minha vida em frente É, se me deixar Eu te jure Moça, moça, moça Essa é a próxima música aqui agora Vou dedicar pra todas aquelas pessoas Que são apaixonadas Que tem um grande amor Mas por um motivo ou outro Não conseguem Falar pra essa pessoa Que eles gostam Cidade Coragem, coragem Coragem Vamos lá Da criança de Anindo Cruz Olha o céu, mãe Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde eu vou começar Toda hora que eu te vejo Quase o honro de desejo Acho que é paixão A timidez A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Quero em vocês Será que é amor? Será que é amor? Vem! Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais citar Sem você Não deixa Não deixa Não deixa o nosso desejo Virar Poeira Num oceano De amor Que não pode Cercar Minha paixão Eu te julgo É pra vida inteira E você pode usar Te amar Te amar Não deixa Não deixa Não deixa o nosso desejo Poeira Poeira Eu sei o que é amor Que não pode Cercar Minha paixão É pra vida inteira Eu julgo a vocês É pra vida inteira Mas ó Você pode Enxergar e falar Chega e fala Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou comer Só Por a hora que eu te vejo Quase bom Te desejo A timidez É paixão A timidez Tentou me calar Mas dessa vez Não posso guardar Toda hora eu te adivinho Toda hora eu te expiro A timidez É paixão Será que é amor Parece muito mais Meu anjo Minha flor Minha canção Faz a luz do teu olhar Eu me ver Não posso mais citar Sem você Soeira O oceano de amor Que não pode Cercar Minha paixão Eu te juro Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira Pra vida inteira E você pode usar e abusar Te ama Você pode usar e abusar Que não pode E não pode Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar Se liga nessa história Estaria de amor triste pra algumas pessoas e feliz pra outras Se liga aí Eu sou de te abandonar, te deixar para trás Eu fiquei aqui na minha vida, eu não te quero mais A sua cabeça é um caminho, eu não posso me levar pra sempre Eu sou de te abandonar, te deixar para trás Eu sou de te abandonar, te deixar para trás Eu fiquei aqui na minha vida, eu não te quero mais Mas eu sou de te abandonar, te deixar para trás Mas eu sei, me fingiu pra fricar, me fingiu que eu não te deixar Diz que eu não tenho razão, eu sou de te abandonar, eu não sei Tenho um triste, me vou te ouvir, ouvi ficar aqui Eu só preciso me render com o meu Mas eu sei, me fingiu pra brincar, me fingiu que eu não te deixar Diz que eu não tenho razão, eu sou de te MATT Eu sou de te abandonar, eu não sei Tenho um tempo, eu investigo me UCLA Tenho um triste, me appreciation Que não te quero mais Sem o que eu fiz, se diga Eu só vou poder voltar atrás Mas eu sei que o caminho Deixe-me olhar pra trás Se você não quiser Falou tudo que eu aceito Então até mais, até mais Eu não sei ter um patinho Se eu ficar, se não te quero mais Vou te explicar Mas eu não quero nem o que eu fiz Se diga, eu só vou poder voltar atrás Mas eu sei que o caminho Deixe-me olhar pra trás Se você não quiser Falou tudo que eu aceito Então até mais, até mais Meu nome é Tia Madonna E te deixo a barabé Esqueci de nossa vida Eu também não te quero mais Acho que ele é o caminho De um futuro melhor Pra nós dois, pra gente Eu já não sinto mais dentro Do meu coração Foi por isso que eu quis tomar essa decisão Eu tentei continuar O sentimento não mente E o pé do saberão Canta junto então Mas eu sei que pediu pra não te deixar Que eu só penso em mim Ou se eu ficar aqui Eu só preciso entender Mas eu sei que pediu pra ficar E pediu pra não te deixar Disseram ter um vazão Que eu só penso em mim Então eu não sei se vou te ouvir Ou se devo ficar aqui Eu só preciso entender Eu não sei se eu fazer Se eu ficar se não te quero mais Vou partir Não te quero mais Não tenho medo de decidir Eu só vou morrer Vou voltar Mas eu tentei Me desligar e me desligar E olhar pra trás Se você não te dar Valor do meu coração Então até mais Até mais Eu não sei se eu fazer Se eu ficar se não te quero mais Eu não te quero mais Não tenho medo de decidir Eu só vou te derrubar pra trás Mas eu preciso ter carinho E seguir a olhar pra trás Se você não te dar valor Não me aceitou Então até mais Até mais Eu resolvi te abandonar E te deixar para trás Eu resolvi te abandonar E te deixar para trás Então eu te abandonar E te deixar para trás A partir de agora O baile é funk Amor eu fiz mostrar para a minha delícia Para mostrar a minha boa e valência Eu sou muito estresse Com a ciência Ver se me deixe Eu faço tudo o que eu quero Eu faço tudo o que eu vou Eu deixo lá Se não zoar é como nós Aí eu liguei na rádio E pedi com a mansão Vou fazer acontecer Eu queria uma ideia E me veio zoeira Tá rolando o grupo Tá rolando o grupo zoeira Então presta atenção Do que eu batismo agora Todo mundo está convidado a vencer Então eu chamo que o baile é funk O bicho vai pegar Alô zoeira Vai 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 Eu não sei se o link, mas não vou Você não entenderam meu rock Eu não sei o link, eu não me agradeço Eu nãoemo a purpose, eu não adotar Eu não sei se sentem a luz Eu não vou fazer, eu não sei se porém Eu não vou fazer, eu não sei se pede Eu não sei se permäßig Eu não né se perigo A luz é meu Quero ver, quero ver, quero ver Só, 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 só Quero ver, quero ver, quero ver Por que você? Tchau, 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 tchau Segura minha pausa Calma! Calma! E o que faz? Fala, calma, calma Aponco suas mãos na cabeça Para você é a minha alma E a minha cabeça Faz o risco de espacisa, o descendente do meu Eu faço tudo o que é o quê? Eu faço tudo o que eu gosto, deixo o bala, o dela, o dela Se não se perda, eu aposto Eu faço tudo o que eu quero, o que eu gosto Eu faço tudo o que eu gosto Eu e minha racidade, bicho a moça do grupo zoeira Vou fazer acontecer O baile é funk, todo mundo tem que descer até o chão Eu não vi ninguém, ninguém descendo até o chão Pessoal lá de cima, dá pra dar mais boladinha também ou não dá? Dá ou não dá? Vambora então Ó, o bagulho vai largar acelerado então Já que todo mundo vai descer até o chão Mudou, mudou, mudou Mudou, mudou Baile funk, o bagulho vai largar acelerado Vai largar assim ó Chão, 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 chão Oh, 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 ô, dança comigo por favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh É no bolinho, vem Vou escular, vou escular, vem, vem Segura meu coração A vida é assim, um dia se perde, o outro se ganha Mas não dá pra desistir, não Gostei de fazer, gostei de ser mais você Gostei de fazer acontecer, fazer acontecer, fazer acontecer Sapatinho, medo Quer saber logo mais? Eu precisei de ir em paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de senhor e do sacado dos sonhos Eu já disse que era pra controlar Quer saber logo mais? Eu precisei de ir em paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de senhor e do sacado dos sonhos Eu já disse que era pra controlar Mas se você continuou, aquilo sufocou Agora não Eu sei que as vezes confiando, produzi uma cobrança agora Você vai ver o que eu sou capaz Você vai ver, vou fazer acontecer Eu vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Quando eu faço sobre você Quando eu faço mais nada pra fazer Aí que você pode Aí que você deve Aí que você vai Fazer acontecer Fazer acontecer Fazer acontecer Eu precisei de ir em paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de senhor e do sacado dos sonhos Eu já disse que era pra controlar Eu precisei de ir em paz, não consigo nem mais respirar Essa droga de senhor e do sacado dos sonhos Eu já disse que era pra controlar Mas se você continuou, aquilo sufocou Agora não Agora não Eu sei dessa desconfiança Todo dia uma cobrança Eu vou voltar atrás Você vai ver, vou fazer acontecer Eu vou fazer, eu vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Vou fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Eu quero só saber do que eu sou capaz Você vai ver, vou fazer acontecer Eu quero ouvir você Chega aí Salve, 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 cidade Chega, vamos pro ar Valeu, valeu Valeu, valeu Salve alguém, salve alguém Desculpa, desculpa Foi arrumei, foi arrumei Eu esqueci de mostrar É que assim, ó Como aqui na banda Ninguém sabe dançar direito, assim Rebolar com as coisas todas Nós inventamos uma coreografia pra essa música Só que é uma coreografia bem fácil, logicamente Pra gente conseguir fazer Eu vou ensinar pra vocês aqui, tá É muito barbado Quem já subir aí vai junto, tá É simples Só tem que apontar o dedinho Batendo a palma na mão Existe três sinais Eu vou mostrar um aqui, tá Assim, ó Aponta, vem Aí, ó Aí, ó Aê De novo Quero beber Última vez, vem De novo, de novo, vem Tem o segundo final, tá É a mesma coisa Aponta e bate na palma Só que o segundo final é mais direto Não quer papinho Não quer Quer de uma vez Largada aqui do ex-auto e ó Tá, vou pá É assim, ó Se liga aí Aponta, aponta Aponta comigo, vem Você vai ver Você vai ver É direto 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 Agora eu vou mostrar o terceiro final Essas duas coreografias foram pessoas do nosso público que fizeram e mandaram pra gente E nós atentamos Então agora eu vou pedir pras máquinas prepararem os vídeos porque é um momento histórico Tem um cara aqui que nunca dançou na vida e ele vai dançar hoje aqui pra vocês Ah, esse final foi eles que inventaram o pessoal aqui da banda Uma salva de palmas para o nosso copaquista Roger Luiz Uma salva de palmas para o nosso colecionista Neivaldo O mais forte homem do Grupo Zoé Ó, a coreografia deles é um pouquinho mais carinhosa, tá? Aponta, vem Assim, ó Presta atenção Se liga aí Vem Você vai ver Você vai ver A palma na mão Vem Última vez, última vez Bom, uma salva de palmas para os nossos dançariens Gente, ó Gente, ó A coreografia tá ensinada O final vocês decidem Só tem que apontar o obrigado É obrigado É obrigado a apontar o dedinho E bater na palma, beleza? Vem comigo assim Vamos ver aqui os meus coreos Aponta Bebê, 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 beb Grigão João era bem A mãozinha pra cima, Grigão João! Oh, 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 oh Tchau! Ah, mulher! Salve, salve, cidade! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grigão João vai querer acontecer Aham, aham, aham Gente, muito obrigado Tô comendo o coração Valeu, valeu, gente Vamos fazer a voz pra foto aqui Paradinho, paradinho Hoje foi muito bom A voz pra foto é essa aqui Valeu, gente Muito obrigado Hoje foi de paz Vamos agradecer Quem gosta do suelo, não grito Vai, vai Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei So Ei, ei